Não é Pit? No meio do outro dia meus colegas jogaram e a gente foi jogar em trio Aí a gente ganhou, acho que jogamos 5 partidas 5 partidas a gente ganhou e lutamos contra o Malbane O cara foi muito engraçado Nunca cheguei a lutar contra o Malbane É, tem que ser 3 e tem que ser em grupo, é, tem que ser trio né Tem missão de caça aqui, deixa marcado aí Uhum Eu tô com espada longa e a d'água, que eu não gosto assim Jogar de montante cara, mas eu não sei jogar de montante Tô de glaive aqui também, deixa os dois aqui Glaive e montante estão aqui ó Ataí o Aira Gente branca Ó, já peguei um escudinho Eu tô descendo aqui Antes que eu sei que tem mais arma aqui Que eu vou gostar Negócio do horário Isso, cai aí embaixo, aí você vai pegar muita coisa legal aí Se eu não achar escudo, aqui em cima tem escudo, tá? Tá Aí ó viu, já consegui espada e... Espada e bastão, raro E tem escudo aqui por cima também, se você não achar aí Uhum Olha lá que eu achei Aí, aí eu fico... Aí eu fico feliz Coloca esse montante aqui Escudinho já épico ó Ah não é arma, escudinho já épico, robozinho Eu quero tá potente Eu quero tá potente Ó o escudo mano, ó o escudo Vou pegar um bastão aqui Tem um inimigo avistado Tem um inimigo avistado Tem dois ali ó Aonde? Tá contigo? Lá embaixo ó Ah tá, tá, eu vi A gente tá aqui na ponte Tá ali ó Aqui na ponte, aqui na ponte ó É Nossa, tu jogou ali muito longe Ele tá com escudo épico Ih, chegou, chegou mais gente, chegou mais gente Morreu, cuidado, pega o escudo Pega o escudo dele e cura, que eu fico em cima do outro aqui ó Ah, eu tô em mim e é safado Ah, eu tô em mim e é safado Ah, eu tô em mim e é safado Mano, você viu? Aham Cara, eu dei uma porrada pra baixo Pegou e você matou com o último hit Trouxe Tem que se derrar mesmo Tem que tentar me defender Trouxe Tô pensando em caça aqui, se quiser fazer Caça? Pode ser Pode ser, posto Tava na frente ó Tão salvamos Porra Para Aqui ó Tô entreteno aqui ó Tô entreteno aqui ó Vi atrasou o canal Já foi? Já foi Já foi Já foi Já foi Aqui ó, aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó, aqui ó Tô, tchau Do que? Eu estou aqui! Vamos! Você quer saber? Ah! Não sei! Eu já fui! Um já foi! ¡Vai, vai! Eu já fui! O outro já foi! E aí Chegou mais um aqui, que 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 E aqui na frente vim comigo! Chegou mais um cara! Todos os que estão destruindo! Pega a flor da vida dos caras para recuperar! Pega a flor da vida dos caras! Morreu? Uhum! Pega a flor da vida dos caras aí! Pega a flor da vida dos caras aí também! Tem dois ali atrás! Estão brigando? Vamos, 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 vamos! Não, pega ali a flor da vida dos caras! Ah, já chegou aqui, ó! O cara tá... Ih, me deu pelo! Safado! Caralho! É! 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 30 segundos! 25! Ai! 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 Não vai entrar ninguém! Fala pra tu! Não tô vendo! Viu? 13! 12! 10! Os caras me deram sobrepensão lá nas ruínas, velho! Pegar aquele azul lá pra gente poder ver os caras, tá ligado? Acabou! Não, você pega aí o outro! Não, o bastão não pegou o bastão... Você pegou o outro? É! Obrigado! Ah, esses daqui só pode pegar um? É! Que bosta, cara! Ó, tem um baú aqui na frente aqui! Já tem um moros aqui! Hum... Mas sei que podia cada um pegar um, tá ligado? É! Tem minha intenção! Ih, ó! Tem um negócio de fogo! Fogaré! Eu não! Tem uma menina que ela pega isso aí, a Ju! Ela só fica com essa porra aí, mano! Tá aqui parado! Ela queima todo mundo, velho! A gente metendo a porrada e ela queimando os caras! É muito engraçado! É muito engraçado! É! É só eu, ó! Do universo que eu tenho artigo! Só vou jogar ela no negócio! Ai, 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 ai! Ela errou! Eu não! Eu não! Ai, eu queria jogar ela no rolo! Ó, rolou, 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 rolou! Oi, Tobi! Quase! Tá chegando ainda! Ai, o que que acontece? A gente ficou em cima da balestra, tudo sentado... E de repente o cara começou a sair no pau na nossa frente, cara! Hum... O cara... O cara invocou o Mombain e eu fiquei atirando o Calabardo! Cara, matamos todo mundo! E o outro ficou sentado olhando e rindo pra caralho! Hum... Cara, foi muito da hora, cara! Isso! Pelo menos uns 5 naquela... Naquela partida, pelo menos uns 5 com o Mombain e eu matei! Pelo menos uns 5! Foi muito... Porra, mano! Cara, foi muito da hora! Onde está o castelo do passarinho? Celestra! Bora, Celestra! Bora! Bora, Celestra! Bora, Celestra! Por 25 segundos não aparece ninguém! 16 segundos... 10... Quer tentar fazer o Pozo aqui? Você sabe fazer? Eu não sei fazer isso não! Ah, é... Eu consigo uma vez só porque tudo vira pro meu lado, mas é chato pra caralho! Nem vale a pena! Não sei o que realmente queira fazer daí! Não! O cara vai abrir outro portal aqui e a gente está! Deixa eu ver esse portal mesmo! Vamos entrar de novo? O que? O que? Ganhar mais um... 11... Não sei! Tem que eu aqui... Dei tocar... É pra ver se surge alguém! Tá rindo! Caralho! Os bichos sumiram! É igual naquela! Só que aqui tem motivo! É igual naquela! Ele vai abrir também um baú do nosso lado! A galinha e o baú... Chegou! Aqui! Aqui! Comigo! Aqui! Os caras estão entrando aqui, irmão! Eu vou fazer isso aqui ó, só olha, um já foi, só tem um putinho, pode virar no outro, na raposinha. Chegou mais um tábio, pega a sua aí, matei, só tem um aqui comigo, nossa como não tem agora, pega a sua aí, tem um cara que tá de lança, eu vou pegar, não a galinha, nem vai dar mais pra entrar na galinha né, não vai, fechou ele, tem um cara com uma lança aqui velho, vou pegar essa lança pra gente fazer o combo. Deixa eu bater aqui o sino aqui, ver se vem alguém, não. Ah, tem mais seis vivos. Tem essa missão aqui ó, do desafio valoroso. Ah, mas agora era mais fácil a gente pegar a de caça né mano. É, isso aqui também vai revelar nos seus arredores também né. Ah sim, o que ele vai chegando perto e a gente vê o cara né. É. É ruim se a gente tentar correr e o cara achar não é ruim. Ou usar uma cor ou alguma coisa assim né. Vamos ver. Tô triste mano, tive um coletim épico. O cara aí que, viu e que ele vai virar e o cara masando, vai virar e蛇, masol, vai virar e蛇. Assim, não. O cara é o cara masol. É isso por que ele vai virar e beber uns dos, É isso aí. Masa é a noção, eu não estou a pena. O que foi, tem gente aí? Não, escorreguei do telhado Opa, tem gente aqui, gente aqui Não, não tem não Tem, tem, tem ali atrás, ali atrás Olha, eles brigando ali, ó, marquei ali, ó Mais ou menos Mais ou menos Ele já tem, já tem, mano Ai, que lindo Também de graça Ah, vou voltar, coda-se Matei um Matei um Matei dois Só tem essa dupla aí Socorro Errei Ah, te ajudei, joguei ela pro alto, hein Peguei Tá aqui, mata ela, vai, vai, vai Tá morrendo, vai, vai Só mais um, só mais um Morreu Boa Peguei aqui, ó Tá aqui Fazendo o combo da espada Do bastão Morreu Acabou? Acabou Ah, foi fácil, cara Foi fácil Ah, agora que eu usei o emote Poxa, eu gosto É tranquilo, pô Tranquilassa Não é, Pitch Eu dei dama e não matei ninguém Tá aqui, pá Acontece E aí Ah, 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 ah.